Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Eu vi uma atualização, certo, que ocorreu hoje, onde basicamente quando ativa o endgame, aparece um gnomo aleatoriamente no mapa. Você tem que achar esse gnome e chutar, e daí você vai ganhar o chargezinho do gnomo. Chargezinho não, charmezinho. E mano, aí eu falei, Laila, bora pegar essa perba. Bora pegar essa, eu chamei a Laila aqui, tá aqui a Lila, a gente com a mesma blusa do vídeo que eu gravei com ela. Que é assim, a gente não tem roupa, entendeu? Acabou, é a vida. Então é isso, vocês viram que eu tô até com um cenáriozinho diferente aqui, mano, pra como? Mudança sempre é bom, né velho? Então vamos lá, vamos jogar uma partidinha aqui, vamos ver se a gente consegue achar esse gnomo. E bora lá, bora brincar, mano, só bora. Tá, tamo aqui procurando lobby, então Lila, nosso objetivo é achar o gnomo, só que se você achar, eu que vou chutar, tá bom? Eu que vou chutar, porque... Não! Por quê? Ué, mas por que não? O gnomo... Mas eu tô criando conteúdo aqui. Então você ficou do meu lado, eu chuto e... Não, é porque eu sou criador de conteúdo. Eu vou pegar o gnomo, tá bom? Eu vou dar um bico nele, é igual o bico do Vitinho, tu vê, bum! Aí é isso, aí ganha um charmezinho. Lila, é meu. Porque eu tenho que mostrar o charme no vídeo. Eu tenho que mostrar o charme no vídeo, Lila, tem que deixar eu pegar. Hum! Bora! Não foi ainda, não começou ainda, pra mandar o ok. Não começou ainda. Mas eu vou botar isso no vídeo, que eu já tô gravando. Eu já tô gravando. Hã? Palhaçada, coisa de casal. Coisa de casal. Começou. Começou. Ok, bora lá. Ih, o meu começou antes do teu. Ih, é um Billy. Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus. Ai, calma aí, calma aí, Firbester, tá? Tá suave. Ele tá aqui comigo, Lila. Ele cagou pra mim, ele não tá nem aí. Não, ele tá assim, ele tá de Trinity King, eu tô morrendo de medo dele. Já chamei, já chamei a atenção, tá comigo. Chamei a atenção, e ele é muito bom esse Billy. Ele é muito bom, ele joga muito bem. Bruxiu pra você. Ok. Tem duas partes aqui que ele pode quebrar, mano. Tá com ruim? Ele saiu de mim, pelo visto. Ele pode estar dando uma volta pra vir em mim ali. É isso que ele tá fazendo. Gente, eu tô com a build. Eu tô com a build de salvar as pessoas do gancho. Tipo, se ele for enganchar alguém, eu tiro o gancho e eu tô com um perk que faz... Toma! Quando eu tô perto do... Do que ele... E ele tá carregando alguém, eu fico mais rápido e o eagle... O cara faz o eagle mais rápido. Eu tô com essa build, só que se o que ele me perseguir a partida toda, não adianta, né? E também não vou conseguir pegar a pemba do gnomo se ele me perseguir a partida toda. Então eu preciso cair. Eu preciso cair, mano. Se eu cair, então é só por causa disso mesmo. Tá comigo, pembo. Só na João Godin, Lila. Lupando ele na João Godin. Toma! Nossa, é o loop imperfeito, velho. Gente, é assim que eu lupa no João Godin, se liga. Aqui, ó. Contorna por aqui, ó. Por dentro sempre. Morri. Eu tô aqui rezando pra dar certo a minha play. Deu certo. Eu contornei certinho, mano. Ele me perdeu totalmente. Ele não vai mais vir em mim, pô. Só que ele for um pipo. Ele não é um pipo, então ele não vai mais vir em mim. Ele tá por fora aqui. Só olha pela minha tela. Caraca. Lila, ele tá aqui, Lila. Meu Deus, eu vou morrer, mano. Aqui não tem nada, velho. Eu vou morrer, Lila. Vou morrer. Tá louco, mano. Ele tá com o cara lá, filha. É verdade. Você tem razão. A gente tá cagando pra esse cara. Se alguém cair pra cá, tá ferrado, ó. Ah, só tem um gancho aqui e ali. Bom, é bom que eu tô com o Dead R, mas se bem que ele é melee, né? Ele é um melee, mano. Bom, eu vou salvar esse cara aqui do gancho, então. Ah, valeu. A Cláudia já salvou, já. Tamo junto. Ele tá com você? Tá. Maravilha, hein? Ó, ó. Eu vi essa sua reaçãozinha aí. Eu vi, hein? Eu vi essa sua cabeça tremendo aí com medo da serra. Eu vi, hein? Ele tá dando uma walkzinha. Mano, esse looping tá muito forte. Ele não pega ninguém nunca aqui. Tu dropou a palha, tio? É, então. É só dar o bagulho de término, sabia? Não! Eu fiz tudo certo! Eu fiz tudo certo, Lila. Eu fiz tudo certo, véi. Só que eu dei de cara na parede, mano. Ah, não, véi. Ó, esse que ele tem aquele charme lá do Dwight. É verdade. Babaco, deve ter regatado na minha live, certeza. Ah, entendi. Eu sou o centro do universo, Lila. Lila. Tá, tá bom. Eu aceito, hein? Tô aceitando. Vai vir uma lanterna dele. Vai não, vai vir uma roxa mesmo, que você é incrível. Pode ser um medkit marrom também. Também serve, né? Fazer o quê? A vida tem dessas, Lila. Bora. Só abre essa porta e vamos correr e achar esse gnomo, mano. Corre e achar esse gnomo. Aí dos caras se eles pegarem. Nossa, quase que eu consegui bigulhar aqui. Lila, vai abrir a porta porque eu sou um player inútil. Eu não sei se quando você... Ah, tem que... Onde é que ele derrubou ela? Tem que fazer... Como é que é? Entrar no endgame. Será que ele viu aquele gancho lá? Viu? Não, tem que... Então, por isso tem que abrir a porta. Abrir, abrir mesmo. Abrir. Ele foi lá. Ele tá indo aí pra porta. Não, não é pra essa não. Ele tá indo pra outra porta, tá? Só ver o cara aqui. Bora. Se ele derrubar alguém, eu tento tirar o gancho. Porque eu tenho caixa ainda pra isso. O cara tá em chase aqui. Eu vou voltar pra cá. Porque se o Billy decide virar em mim, eu tô ferrado. Eu não posso morrer nem ferrando. Pode abrir. Abre mesmo. Abre mesmo. Bora. Calma. Achar o gnomo. Eu ouvi. Eu ouvi. Mas eu acho que tu ouve em qualquer lugar do mapa. Mas quando eu chego perto, eu acho que faz um pin. Faz um pin? Eu acho que faz um pin. Eu não tô nem aí pra essa colete no chão. Eu não tô nem aí pra ela, Lila. Eu quero o meu gnomo. Se tu achar, tu não pega não, viu? Eu preciso achar esse gnomo, velho. Ele derrubou outro cara. Eu não tô nem aí pra esses caras. Lila, a gente é muito babácula. Eu vou salvar, vou salvar. Não, mas isso é exceção, Lila. Morri. Ah, não. Tu não morreu não, Lila. Qual foi? Eu vou pegar meu gnome e vou... E vou simplesmente ir embora. Deixar os três morrer. Isso seria muito legal. Achei, Lila. Achei aqui, ó. Toma. Faz, faz. Ah, então ela tava... Ó. Eu ouvi o barulhinho. Ouviu, ouviu, ouviu o barulhinho. Eu ouvi. Me ajuda, pela bandida. Calma, calma. Agora eu preciso fugir. Eu não posso morrer. Eu preciso fugir. Eu não posso morrer não, Lila. Agora que eu vou morrer, só eu. Relaxa. Se tu cair no canto do mapa, eu te salvo. Por que que você tá vindo pra cá? Vai, querido. Ih, caraca. Pera. Ai, carai. Ele tá com aquele adon lá, boladão, mano. Tô quieto aqui, não. Ele não vai me ver nunca. Tô quieto aqui. Ele não vai me ver nunca. Meu Deus, Lila. Lila, eu preciso fugir. Não adianta. Tirei o gancho só pra ele não ter o gancho aí. Vazei e falhei, Lila. Vazei e falhei. Vazei e falhei. Não, eu não posso morrer, Lila. Ai, meu Deus. Eu não posso morrer nem ferrando, velho. Calma, vou pegar outra pallet lá. Vou pegar aquela outra pallet. Meu Deus. Meu Deus, achei que ele tinha dado hit em alguém, mano. Ele deu de cara, ele deu de cara. Corre pra porta, Lila. Corre pra porta, Lila. Meu Deus do céu. Não, velho. Corre, vaza. Vaza, volta, volta. Abre outra porta. Tô abriu outra porta, Lila. Tô abriu outra porta? Um bicho? Ah, não, velho. Lila, cai por mim. Cai por mim. Cai por mim. Eu não posso morrer. Tu podes. Boa, 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 boa. Ah, Lila. Morri, velho. Não. Não, Lila. Relaxa, relaxa. Não. Me deixa fugir. Deixa eu fugir. Não gasta a lanterna toda, não, velho. Se ele me pegar, tu me salva. Ele não vai me jogar. Não, mas eu acho que ele vai me matar, Lila. Ele não vai deixar eu fugir, mano. Ele não vai deixar eu fugir. Vai, salva a lanterna aí. Só que vai dar o nome morrer. Não adianta nada. Ah, não. Foi por tão pouco, Lila. Ah, foi por tão pouco, família. Não, velho. Eu vou tentar de novo, irmão. Eu sou brasileiro, velho. Bora pra próxima partida, mano. Não aceito isso. Você botou caldunha ou caiu de novo, por coincidência? Ridículo. Bora, Lila. Ok, bora lá. Não pode faltar, né? Bora lá pegar esse gnome que a última foi tirado de mim, o meu gnome. Foi removido de mim, velho. Ridículo. Lila, cadê você? Bora ruxar a gente. Oni? Bora ruxar a gente, Lila. Tá com você já? Meu Jesus amado. Caraca, ele tá vindo em mim. Jesus amado. Nice, perfeito. Eu tinha que sair daquela Tio O. Aquela Tio O era muito ruim, velho. Tá de ruim? Maravilha. Será que eu busco? Não, né? Óbvio que eu tomo esse hit. É óbvio que eu tomo esse hit, velho. Será que ele tem bambusa? Não tem, não. Caraca, cadê ele? Lila, não faz daí onde ele tá. Nossa, eu consegui dar o bait aqui, eu vou pegar a pallet. Nossa senhora, deu bom demais. Não, eu tô com um caixinho aqui. Eu vou ter que usar o dead hard agora. Ah, não, eu vou ter não. Você tá negando a lanterna? Tô negando a lanterna porque eu quero salvar as pessoas de outra forma, Lila. Pronto, consegui um tempo aqui com ele, eu vou pegar a cheque agora. Neguei a lanterna, eu quero te sabotar gancho, Lila. Eu tô na vibe de sabotar gancho, entendeu? Meu Deus. Pô, eu tenho que me entender, Lila. É, eu vou lembrar mesmo. Mas a vida a gente tem que sacrificar pelas coisas, tá ligado? Pô, lanterna roxa eu até posso... Não, mas a roxa sim, a verde eu não sei. Toma. Ok, eu pulei três vezes, ele nem deu mais de game nenhum. Vou só gastar cheque agora porque eu não tenho mais opção. Toma. Vazei e falhei. Bora, faz game, faz game. A gente tem que pegar esse endgame, velho. Tem muito que pegar esse endgame. Ele vai ficar em mim ainda? Vai, cara, eu dei esse deck sem querer. Pulou, nice. Eu vou pegar uma pallet pra cá. Ah, nossa, aqui não tem pallet, Lila. Sentei no churrosbango, churrosbago. Pô, nossa, peguei a janela do cheque desbloqueou de novo. Nem ferrando, velho. Bora. Nossa senhora. Vazei e falhei, vazei e falhei. Vou pegar a jangodinha agora. Só faz game, velho. Só faz game. A gente precisa só pegar esse endgame, mano. Caralho. Qual foi? Nossa senhora. Ele fez certo aqui. Eu não vou dropar. Eu vou ser audacioso. Toma. Ok. Talvez ele pule de novo. Não, não pulou. Toma. Beleza. Vazei e falhei. Vazei e falhei. Agora eu preciso pegar... Caramba, aqui não tem nada. Aqui não tem nada, Lila. Dá tanco hit aqui, Lila. Lila, tanco hit aqui, Lila. Eu vou falecer. Não, tanco não precisa não. Não precisa não. Tem o pallet aqui. Ok. Ele quis dar a volta. Ah, não deu, velho. Não sabia. Eu achei que ele não fosse dar a volta aqui. Vem pra frente. Vem pra cá. Não, vem. Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aí, ó. Se errar não tem problema, meu amor. Você acertou? Meu Deus do céu. Vão falar que eu escolhi certo ou não vão? Vão falar que eu escolhi certo ou não vão, velho. Que isso? Mas ela brilha como uma estrela, gente. Como o holofote. Eu vou falecer, eu não vou? Cadê ele? Ah, tá. Ele nem vai ficar mais em mim. Vem me curar. Perfeito! Que R.I. Só pegar a lanterna verde. Pô, eu não quero lanterna, velho. Pega a lanterna, você vai negar mais dois baús com lanterna. Tá bom, vou pegar a lanterna. Tá bom. Mas eu vou ficar piscando ela. É. Calma, calma. Gente. Gente. Quase que eu pulei no palmo dele ainda. Ah, ali lá. Não deu, velho. Ah, mano. Eu fiquei com medo dele dar o M1zinho. O M1zinho, tá ligado? Aquele M1zinho que ele dá de poder. Fiquei com medo disso. Ele vai pegar pra lá. Vem vindo, vem vindo pro... Ah, pegou. Ah, meu Deus. Tudo bem, meu primeiro gancho ainda. Tá suave, hein? Não adianta tancar a gente, não, família. Rala daqui, mano. Pelo amor de Deus. Não era pra eu ter pulado a janela, velho. Nossa, odeio fazer caquinha. Ele vai te fazer dançar. Não, 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 não. Por que que você tomou hit? Não, Lila. Não vai não, doida, tá? Por que que ele faria isso? Não vai não, vai não, vai não. Ele tá nem você. Ele não ia não, pô. É só pra dar mais emoção. Ah, pra dar mais emoção. Tentinho. Me cura aí, miguinha. Me cura aí, miguinha. Ele vai tacar... Ah, caraca, eu tenho lanterna. Eu esqueci disso. Vem pra cá, One. Vem pra cá, One. Ele vai vir mesmo. Tô ferrado, tô ferrado. Já. Ele teve que te largar, não tem jeito. É, só te pede esse gancho aí, é suave. Ele pegou o poder. Já era, morremos. Eu tenho um break, a bola. Não se preocupa, não. Ah, tá. Deixa eu ir te bigulhando logo. É melhor do que ficar perdendo tempo, tô no chão. Tem que fazer, gente. Vamos fazer o último gen, que esse One aqui pode virar a partida, Lila. Faz gen, faz gen, faz gen, faz gen. Dependendo. Se ele for em você, eu salvo. É. Ele tá indo em você. Porque ele não foi em nenhum de nós dois aqui. Ah, então sai. Não tem palha, gente aí. Ai, carai. Meu Deus. Caraca, aqui. Tá suave, tá suave. Meu Deus, eu achei que ele ia estar em você, mano. Que nervoso, velho. Só faz o gen aí. Tem que acabar esse poder dele. E tem que parar de dar hit pra ele. Senão ele pode virar a partida. As duas tá aí. Perfeito. Nice. Aí é a lenda. Ela deu dead hard. Vou ficar aqui quietinho. Ele vai fazer... Cuidado, Lila. Ah, tá, 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 tá. Fica de um lado que eu fico do outro. Ele vai te ver, mané. Dá o suicídio. Dá o 360. Eu quero ver um 360, hein. Eu piscoi a lanterna sem querer. Acho que ele vai pegar o cara aqui. Haha. Agora o cara vai ficar pito com eu. Agora o cara tá pito com eu. Ele tá vindo em mim? Jesus. Ok. Consegui contornar. Vou pegar a janela aqui de volta. Só faz o gen aí. Meu Deus, Lila. Tô nervoso, Lila. Eu não quero falecer. Eu não quero falecer, Lila. Vai acabar, vai acabar. Ok. Vou pegar a janela daqui. Ok, ok, ok. Tô bem. Vou contornar por aqui. Agora acabou o gen. Perfeito. Ele tem no edge. Tenho certeza. Não tem, não tem, não tem. Meu Deus, obrigado. Ele pegou o poder, hein. Ele pegou o poder. Eu tenho que sair do basement. Eu não posso ficar aqui no basement nem ferrando. Meu Deus do céu. Esse rapaz já foi pro ralo, né? Já foi. Meu Deus do céu, Lila. Eu não podia estar sendo perseguido. Eu preciso pegar esse bichinho, Lila. Ah, tá. Ele foi você. Perfeito. Ele me lavou. Mentira. Ah, eu vou sair muito de perto do basement, velho. Eu não posso cair no basement nunca, senão eu não vou sair nunca. Tá, tá, tá. Tá, é... Abre aí. Vamos ouvir? Tá, vamos procurar essa pemba. Ninguém pode achar, velho. Ninguém pode achar a não ser a gente, Lila. Lila, pelo amor de Deus. Vamos achar esse bichinho, Lila. É só o que falta. É só o que falta, Lila. É só o que falta, Lila. Pelo amor de Deus. Por isso achar esse bichinho, mano. Ele ligou o poder, mas eu não tô nem aí pra esse Oni, mano. Ah, ele derrubou a mina, tá. Menos um pra achar o bichinho. Agora é instinto de sobrevivência. E eu vou calar minha boca pra procurar o bichinho. Pera, eu ouvi. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo, Lila. Meu Deus, ele botou naquele gancho ali mesmo. Ah, não, Lila. Ele tá vindo em mim. Ah, não. Lila. Ele tá vindo em mim. Lila. Eu não quero morrer. Eu tenho que viver. Eu preciso pegar esse bichinho. Vai procurando ele aí pra mim. Meu Deus, velho. Eu tô nervoso. Eu quero muito bichinho. Ele saiu de mim, ele saiu de mim. Ah, ele saiu nada. Saiu nada. Ele tá em mim ainda. Pega ele pra você. Pega ele pra você, Lila. Eu tô aqui na main building. Tá. Eu vou procurar o bichinho agora. Eu tô ouvindo um bagulho aqui no... Eu ouvi. Ouviu? Aonde? Aqui onde eu tô. Aí? Para, Lila. O que que ele tá vindo em mim? Sai de mim, velho. Sai de mim, mano. Qual foi, velho? Não, não, não. Tanta gente pra ele ir, cara. Tanta gente pra esse Oni ir. Ele tá vindo em mim, Lila. Eu vou morrer no endgame. Não adianta. Eu vou morrer no endgame, velho. Ah, mano. Já era. Já era, Lila. Caraca! Eu só quero esse... A gente vai conseguir essa merda. Eu não vou nem colocar mais tempo. O meu começou antes. O meu começou antes. Eu vou começar a andar antes de você. Já tô fazendo, gente. Enquanto você tá andando, né? Ridícula. Me refutou. Eu quero pegar o killer. Ai, ficou estranho isso. Para que você quer pegar o killer, meu filho? A gente tem que... Não, bora rushar a gente. Bora rushar a gente. Bora rushar a gente. Vou fazer o gen aqui do canto mesmo. É porque eu vou pegar o killer que aí vocês fazem gen, entendeu? É um Wraith. Caraca, mano. Do nada, velho. Toma. Quase que eu dei um 360 nele. Bom, é bom. Eu tô correndo no canto do mapa com ele. Ele tem bambuza. Eu vou ter que dropar a cheque insta. Não tem jeito. Eu ia cair. Não posso cair agora. Triste vida. Caraca, eu dropei a cheque muito insta. Ele tinha bambuza. Eu tomei nas minhas jolas. Tá comigo ele. Tá comigo ele. Se eu cair, não tem problema. A gente só precisa fazer os geradores. Entendi, Wraith. Entendi. Pulou ele. Entendi, Wraith. Tá comigo, Lila. Ainda bem que eu te falei, né? Senão tu não quer saber. Toma. Relaxa ali lá. Tudo sob controle. Vou contornar por aqui. Talvez ele pule. Não, não pulou não. Aqui, ela já desbloqueou. Vou dar a volta por aqui. Tá, ele ficou invisível e saiu de mim. Perfeita, Chase. Perfeita, perfeita. Morri. Tá, ele achou outra pessoa, pelo visto, Lila. Deixa eu acertar. Tá, bora. É, eu vou fazer gen, mano. Ele me lavou. Ai, caralho. Ele... Ele tá em mim? Não, ele foi... Eu tô vendo onde ele tá. Ele tá indo lá pra check. Você consegue me curar? Cadê você? Eu tô no meio do mapa. Lila, eu vou pegar esse gnomo. Custe o que custar. Meio do mapa? Eu tô aqui onde você quase tomou hit. Tá aqui? Não. Não. Mas eu posso fazer esse gerador aqui. Morri. Eu tô ouvindo ele. Ah, tá. Tá suave. Aqui no cantinho. Vai baixar? Na main building. Tá lá atrás. Ele deu a volta. Ele vai fazer blue de luz em mim agora. Ah, terminado. Ok, perfeito. Hum, a janela boa não tá aberta. Bom, ele vai vir em mim ainda. Eu vou morrer. Eu vou falecer. Estunar ele e vou vazar pra cá. É bom que ele nem vai quebrar a pallet, ó. Eu vou dropar safe do safe, Lila. Tipo, eu tô jogando... Eu tô um cupim mesmo. Tipo, um cupim. Dane-se. Falta um gem. É isso mesmo. É por isso que eu tô gastando. Nossa, que perfeição. Ele ficou invisível. Ele é uma lenda. Eu vou usar o Dead Red pra pallet. Ele não vai me pegar. Bora, bora, Lila. Tá bom, eu tô jogando igual um cupim, véi. Só gastando a pallet. Só que ele tem que sair de mim. Eu tinha muito que tá com a adrenalina mesmo. Ai, caralho. Não, não abre... Não abre doendo ainda não. Porque ele tá comigo. Ele tem que sair de mim. Na real, sincero. Eu precisava cair. Como é que eu vou pegar o gnomo com o Wraith em mim? Tem como, véi. Ah, ele vai dropar? Sabia, sabia que ele ia bater. De novo. É, não... Bom, ok. Eu precisava cair. Ele não ia sair de mim enquanto ele não me derrubasse, então... Você ouviu o gnomo? Deve procurar pra mim o gnomo. Achou? Ai, Lila, ele tá ali. Me salva, Lila. Não pega, não pega. Ele tá me fez campando. Ele tá me fez campando, Lila. Não, não pega. Vem me salvar, pelo amor de Deus. Não, mas se ele for embora, procura de novo. Eu que tenho que pegar pra mostrar o charme. Ai, meu Deus, eu vou ser salvo. Calma, o Wraith tá aqui? Tem boro, tem boro, tem boro. Bora, 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 bora. Diz que ele não sumiu, diz que ele não sumiu. Ele não sumiu, ele não sumiu. Já diz que o Wraith não tá aqui. Eu vou pegar... Nossa, eu vou pegar e vocês me curam, viu? Toma. Me cura, me cura, me cura. Caraca, Lila, por que você não veio me curar? Eu ouvi uma risada também. Será que nasce mais de um gnome? Eu não sei. Então isso é quando nasce, né? Deve ser quando alguém pega e vai lá e nasce outro. É? Deve ser isso, deve ser isso mesmo. Ele não tem no edge não, né? Não, ele já bateu outra pessoa, né? Ele não tem no edge. Perfeito, tá, Lila. Abre o portão daí, ó. Mas será que vale a pena abrir esse portão aqui? Se ele estiver aqui. Meu filho, abre, pode. Tá doida? Não, ele vai vir aqui, eu vou morrer. Onde é que tá o outro portão? Só me fala onde é que tá. Tá do outro lado. E ele tá pra cá. Ele tá pra aí? Me fala onde ele tá. Tá, eu já... Eu tô tentando de tancar pra mim. Ai, meu Deus. Tão com um hit, tão com um hit pro Wraith. Tão com um hit, tão com um hit. Tão com um hit, Lila. Ok, eu tirei, eu tirei o gancho, eu tirei o gancho. Você tem que fugir. Meu Deus, é verdade. Vai acabar o tempo, véi. Vai acabar o tempo. Vai, só, só. Ela tem BT, ela tem BT. Deu bom demais, deu bom demais. Bora, bora, bora. Ela tem BT. Bora, bora, bora. É só, é só, vai. É só, é só aí, é só aí, mano. É só aí. É só aí. GG, 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 GG. GG, Lila, você vai morrer? Você prefere morrer? GG, cara, consegui. Ah, você vai fugir GG, Lila. O Wraith paradinho. Aê, eu peguei o gnomo. Eu peguei o gnomo, eu tô louco. Você não pegou, não, né? Mas eu peguei, família, tamo junto. Eu falei que eu ia pegar na pia, eu peguei, cara. Eu peguei, te dei, né? Não, porque você só achou. Mas eu já ia achar também. Gente, é isso. Consegui. Obrigado. Muito obrigado. Eu consegui o gnomo, cara. Ah, peraí. Preciso mostrar agora o charmezinho do gnomo, né? Senão não dá. Senão não dá, gente. Tem que mostrar essa pia, bora. Cadê, cadê? Não, não é aqui, não, lenda. Gente, olha esse... Nossa, eu preciso mostrar no vídeo. Desculpa, gente. Eu virei fogo e whisper, mano. Aí eu ganhei esse charme aqui, velho. Olha que coisa malina. Enfim, não é foco, ó. Cadê o gnomo, Lila? Ele é ver... Ah, cheguei. Tá aqui, ó. Hi, 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 hi. É isso, mano. É só ativar o endgame e procura esse pembo. Dá um bico nele igual como se fosse o Vitinho. E aí, GG. É só fugir que você ganha o charmezinho dele. Maravilhoso, velho. Então, é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Lila, obrigado aí pela ajuda. Você, mano, se não fosse você, eu não teria conseguido. Ah, eu disse que já ajeitei o cabelo. Ah, frescalidão. Só, sabe? Parece até eu. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Fechou, gente? Eu fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.